Música A usina Lins completa este ano uma década de fundação. Inaugurada no dia 10 de março de 2007 na cidade de Lins, interior de São Paulo, a usina que pertence ao grupo Batatais tem muito a comemorar. Para nós é que é uma região nova, essa noroeste paulista, cidade de Lins. E aqui nós estamos muito felizes, nós somos muito bem acolhidos pelo poder público, pelos todos os prefeitos que passaram nesses 10 anos, pelos funcionários, nós temos mais de 1.600 funcionários, já temos funcionário que trabalha com a gente há 12, 14 anos, que já trabalhava antes da usina ser inaugurada. Temos o apoio dos fazendeiros da região, temos bastante fazendeiros, bastante fornecedor, bastante parceiro. Temos uma equipe de profissionais bastante comprometida com a usina. Então, realmente, para nós é um orgulho, uma satisfação muito grande comemorar esses 10 anos aqui da usina Lins. Tradicionalmente, a usina Lins começa sua moagem no início de março, estendendo até o mês de dezembro. Isso porque é utilizado como sistema de trabalho canabisada, o que permite anteceder esse tempo de colheita. A perspectiva, esse ano, do ano passado, nós moemos 2.930.000, aproximadamente. Esse ano devemos moer 2.900.000, uma produção muito parecida. E temos uma produtividade agrícola inferior ao ano passado, porque tivemos uma seca muito severa em novembro e em fevereiro. Isso está prejudicando, estimamos que vai prejudicar nossa produtividade e devemos fazer um pouco mais de açúcar. O processamento da Lins é 100% mecanizado. Nesta safra 2017-2018, o mix para o açúcar deve fechar em 49% e 51% para o etanol. Para os próximos anos, os diretores esperam um crescimento cada vez maior da usina. A gente tem uma filosofia de trabalho, lucrar e reinvestir, lucrar e reinvestir. Então, tendo lucro, nós vamos reinvestir. Então, nós queremos fazer da usina Lins ser uma usina cada vez mais expressiva, uma usina cada vez mais importante dentro do cenário brasileiro. Lins ser a nossa usina. Lins ser a nossa usina. Lins ser a nossa usina.